Não vejo Solta a porta dessa lancinha aí, velho Solta essa porta dessa lança Fora que tem muito túmulo aqui, mano Solta a porta dessa lança Não, nem comemoro Não, nem tem como comemorar um trem disso Nem tem como comemorar Acabou com o clima da live E essa participada, acabou com o clima da live Não tem nem clima pra fazer live mais Eu vou fechar essa puta live Não tem nem clima pra fazer live, mano Vou apertar essa bosta aqui, velho Nossa senhora Não, vou nem comemorar Não vou nem comemorar Depois de 185 vezes Nem era tão difícil, mano Nem era tão difícil Que bosta Eu fico louco Cadê a mulher? Cadê aquela mocré? Pau pra eu Cadê? Ah, agora ela faltou No dia de trabalho Só o que me falta Tem mais um doidão aqui? Ó, tem mais um aqui, ó Na banheira Bacalhau Lanterna de mão Chave do portão da praça redonda Da grande catedral Oh my god Martelo Bastão Putelo Pistola do meu cu Ok O que cê tá arrumando aí, minha filha? Opa Eu quero força Eu quero Resistência Eu quero vitalidade E eu quero Força E eu quero resistência E eu quero vitalidade Tá, acabou já, né? Tá Obrigado Deus bençoe você, viu? Tudo de bom Eu com dois pedaços de piramita Eu preciso de mais seis Esse era o boss mais difícil do jogo A partir de agora só tem boss fácil Nice, mano Ela tá olhando a tumba Eu quero ver o que tem na tumba Cadê o... Gundir? Qual que é o nome dele mesmo? German Cadê o German? Ô, pior que eu tenho alma pra explodir, hein, cuzão Ah Eu não consigo usar múltiplos Não entendo Ah, eu uso tudo de uma vez? Cadê eu daí? Upa eu mais uma vez, por favor, minha filha? Quantos reais que tá pra upar? Três mil Dá pra upar mais um de força, humilde Você só tinha um? Você só tinha um? Eu só tinha um? Claro que não Eu tinha uns três Não? Ah, agora já era, né? Ah, velho Não tem fotinha do lugar, mano Por que que não tem fotinha? Eu não vou saber pelo nome Nem fudendo, mano Mas fora isso, tá curtindo? Ah, três é um nível Ah, tá Tô curtindo pra caralho, PKzão Tô curtindo, mano Padres bostas Mano, pior que o padre nem era difícil Eu fiquei mamando nele porque eu sou burro mesmo Nem era difícil a bosta do padre, mano Tem um túmulo de alguém que eu conheço aqui Esse aqui é da minha avó Tô brincando, né, não? Não tem parente? Cooperador admirável Cuidado com o louco Chave da tumba de Oedon Oh, tem uma porta lá Lá no começo do jogo Que eu não abri E eu não sei como que abre, mano Não tem nada aqui? Ah, tem sim Broche com joias Ah Oh, meu Deus É a mãe da moça O pai dela, será que era o padre? Um broche vermelho claro feminino com o nome Viola Talvez a joia seja presente de um caçador Use-a para mudar para uma gema de gotícula que reforça qualquer arma Com a ferramenta apropriada da oficina, diversas armas podem ser reforçadas Oh, nossa Lê a lore da caixa de música Deixa eu ver Pequena caixa de música recebida de uma jovem de Yarnan Toca uma música que a faz lembrar de sua mãe e seu pai Dentro da tampa é um pedacinho de papel Talvez uma mensagem antiga Dois nomes Dois nomes indistintos podem ser lidos Viola e Gascoigne O padre safado matou ela, velho Por que que o padre matou ela, mano? Eu matei o pai dela Vai lá devolver Vai você, mano Vou mandar de aplicativo Calma aí, deixa eu ver se eu tenho Eu vou lá agora, vai Porque senão depois eu não vou saber onde é que é essa bosta Na real que agora eu não sei onde é que é Onde é que tá essa mulher, essa menina É lá naquele atalho, né, na real Eu sei onde é assim, gente Eu acho que eu sou bom Ladorido, obrigado pelos dois meses Arthur Feltrin, obrigado pelo Prime Ah, brava, obrigado pelos seis meses, brava Se a tua espécie continuar, bate as mãos Clap, clap Bati já Mentalmente Ah, eu acredito que seja aqui, ó Pra eu devolver pra menina Ah, eu perdi minha memória Você pode me ajudar a encontrar minha memória Não, não é assim que Não, não é ele que fala assim É aquele outro cara Eu tenho que proteger a Moça A menina Loucura Se ela fez com você Chegou no meu umbigo Chega aí, doidão Chega aí, doidão Ai Ah, velho Vou morrer pros lobos bostas agora, mano Vou dar parry nesses putos Mano, eu já vim aqui, né Pelo amor de... Ah, tá, já Chega aí, lobos bostas Ué, não matei você, não? Ou você é primo Ah, ele é primo Ah, não consegui fazer o trampo É difícil, gente É difícil Oi, eu que tô jogando Dark Souls 3 no New Game Plus E não acho o Henry nem fudendo, mano O Henry não, né? O Henry Não sei onde ele tá Eu vou tentar fazer depois Eu vou terminar o Dark Souls de novo no New Game Plus E vou fazer o New Game Plus Plus Pra procurar Pra conseguir fazer a quest do casamento Eu achei a igreja, mano Qual parte? Putz, apertei errado aqui, mano Putz, apertei errado de novo Na moral, tô fazendo tudo errado aqui Eu não sei onde é que tá o Henry, mano Eu só queria casar Esse cara que pegou minhas almas Caralho, ele roubou, mano Mano, acho que a Kill Oh my God Ok Ela aparece duas vezes na catacumba E uma em Iretil Ah, eu não vou lembrar dessa porra E eu já me fudi com a ordem de tudo já, mano Eu vou ter que fazer no outro New Game Plus Porque eu já matei os Abysswatch Eu tô lá na frente É aqui? Acho que é aqui Balas de Mercúrio Qual que é o Molagotov? Sué Ai Ai Menina Calma aí, peraí Ah Menina Eu tenho uma péssima notícia pra você Encontrei Ela tava morta Ela foi morta pelo seu Pelo seu pai A sangue frio Com um tapa na cabeça Ai, tadinha Tadinha, mano Loucuras que ela fez comigo Pediu pra bandido É... É... Eu vou pegar daqui a pouco Uma janta, maluco Bostosa Bostosa Não, calango Não era pra dar TP Ah, lá não era pra dar TP Ah... Agora vai pro sonho do caçador Volta aí e mata o porco no esgoto Porque é da quest Tá bom, mano Eu não ia saber fazer nunca sozinho mesmo Quando for... Quando é backseat de quest Que é muito difícil eu fazer sozinho Daí vocês podem fazer o... Vocês podem dar o backseat, mano Eu permito, tá? Mas só quando essas quests Nada a ver Tipo, olha Eu nunca ia saber que eu tinha que descer agora Pra matar o porco Eu nem sei onde é, na real Não é que não Mas o chefe tava reclamando de tu falar com a menina Não, pode falar, mano Eu não ia ver essa menina também Sinceramente, não sabia disso até hoje Viu só? Viu só? É bom pra todo mundo Porque todo mundo acaba descobrindo coisas novas Com esse jogo aqui Antes é pra voltar lá na menina Ué? Mas ela tá chorando, fi Ela tá de luto Tô level 55 e nunca vi essa quest Todas as quests do Bloodborne são assim, bicho Só lendo a wiki É então Porque eu consegui fazer uma quest do... Eu fiz a quest do Cebolão inteira, mano Quando eu joguei o Dark Souls a primeira vez Podia ter quests mais intuitivas assim, né? E a do Lep É, mas o PK só me ajudou a fazer a do Lep E foi mó da hora Se ele não tivesse me ajudado eu não tinha feito E olha o que eu iria perder Se eu não tivesse feito a quest do Lep Uma das melhores coisas que aconteceu no jogo Ai Com o Alan não fazendo a quest do Lep Nossa, eu fui abrir a live do Alan hoje Ele não fez a quest do Lep, mano Mas ele nem encontrou o Patch Mano, ele deixou o Cebolão dentro do poço O Alan é um merda Ele deixou o Cebolão lá dentro do poço O Patch chutou ele lá E o Alan nem ligou Não rir Morri Basta do caralho Como eu odeio esses lobos, mano Puta que pariu Albiero, obrigado pelo Prime Tamo junto O Alan fez todas as quests do Bloodborne Mas com a ajuda no Discord Ah, tá Carangão, tava vendo o Balela aqui porque você tinha um isqueiro no bolso Porque a gente tinha acendido algumas velas Na real que a gente tem isqueiro lá no Balela Porque como é que vocês acham que a gente acendeu a porra das velas do RPG E vai sair o episódio com o Mágico lá, mano Que a gente acendeu as velas também pra fazer o tabuleiro joia, entendeu Ou talvez é porque a gente fuma maconha mesmo, mano Vai de vocês, entendeu No que vocês querem acreditar Os lobos podiam ser igual a esse cara aqui, ó Uma marretada na cabeça acabou Pienso, o Ricardo roubou minhas almas de novo Vai ser bom, hein Nossa, velho Na moral, mano Não existe Não existe bicho que eu odeio mais nesse jogo Do que essas porras, esses lobisomem, mano Não tem como matar essas porras, velho Isso tudo pra voltar lá na menina Desgraça Beleza, beleza O Ricardo pegou meu loot Pegou Não, não pegou Oh my god Agora eu tô numa pior, hein Taca aquele lobo ali Oh fuck Chega isso Não, o outro não Vem um só, caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ok Quando é um de cada vez É de boa, mano Tem que passar por esses idiotas aqui também Do Guns N' Roses Os cachorros bostas O cachorro vai me seguir Nossa A turma toda me seguiu Nossa Oi Oi A luz tá apagada Ela saiu Agora eu vou lá matar o porco Ai caralho Volta 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 pra onde? Não é pra eu ir matar o porco não? Volta a lanterna e vai no porco Eu tenho que voltar pra lanterna? É pra ir no porco? Vai no porco só Ih gente, vocês são bobos demais Os cara da fake news é foda, hein É aqui o porco, né Quando você jogar Dark Souls 2 Porque você vai jogar, né Daí eu te ligo as coisas Eu acho que eu vou jogar Dark Souls 2 eventualmente Mas acho que eu vou jogar o 1 primeiro Ai caralho Ei porcão Pão Firme Chique No último Chuex No cu do porco de novo, não O que é isso? Quem é essa pessoa? Fita vermelha de mensageiro Fita vermelha que mensageiros estranhamente adoram O vermelho denso e pugnante Pungente Foi obtido com órgãos de uma vítima desafortunada Uma estranha escolha, de fato Mas talvez os mensageiros usem esse acessório como uma forma de luto A menina morreu O porco Carai, que bosta, mano Volta na janela agora Tá, calma aí Eu posso voltar assim? Ou eu tenho que voltar de a pé? Nossa, velho O porco matou ela, mano Que bosta, velho Tudo culpa desse pai brocha aí Que virou o padre Grito kunupim aí, louco Louco Ficou fora de si Começou a matar tudo e todos Qual a bosta que deu, mano? Baby Loucura Que ela fez comigo Ele não leu de novo O que foi, PK? Caralho Tô matando os bichos aqui, porra Caralho Você já fez o primeiro passo de uma quest Que eu gosto muito Se quiser depois ir cá Mas não é agora Agora Tá, depois você me fala Quando que eu tenho que fazer Nossa, velho Lobisomens Bostas Que solta Caralho Mano, eu morri pra um individual Eu morri pra um individual Nossa, velho Eu quis me chuchar Eu morri mais vezes pra eles Do que pro padre bosta, mano E gordão Obrigado pelo Prime Marqueiro Caralho Obrigado pelo Prime Zezemete Obrigado pelo Prime também, mano Tamo junto demais Me falta agora Eu ir lá pra janela Eu não tenho nada Errei Agradeço Agradeço Meio de cada vez Meio de cada vez Meio de... Mano, na moral Eu odeio essa parte do jogo Sai correndo, mané É Eu vou sair correndo Com dois lobisomens Enormes Atrás de mim Eu Bípede Bípede Vou correr mais rápido Do que eles Claro sim Faz sentido, mano Eu não quero passar Eu não quero passar reto deles Porque eles vão dropar uma champola Pra eu recuperar Pra eu curar minha Pra eu melhorar minha martela Ah, mano Veio os dois Velho E aí Ai ai Desgraça Quase morri Ok Vamos lá agora na menina Tô aguentando mais Coloca 10 mortes no sub Pelo amor de Deus Mano eu devia ter feito isso mesmo Ah velho namorar Não tem nada aqui porra Agora volta pro sonho e volta pra ir Não velho Não Eu custo a matar a porra do Do bisomem Não quero Vou usar um osso do regresso Aqui nessa bosta Desce a escada Não vou descer a escada Não vou descer a escada Vocês nem sabem o que vocês estão falando Tem gente falando que não é agora Tem gente falando que eu descer a escada Tem gente falando não sei o que Tem que ir lá na lanterna E eu no sonho caçador Voltar e depois deslizar o prime No pecazão Tá bom peca Tá bom pecazão Vou até opar com essa dona aqui Boa tarde moça O P.O.I. É... Eu quero força Eu quero Vitalidade E só Obrigado Posso progredir Caralho Tá me dando fome Ó 10 e meia 10 e 45 Eu vou pegar minha janta Loucuras Que ela fez comigo Lambeu o meu umbigo Não tô aguentando mais essa música Oh my God Guten Morgen Guten Morgen Boa tarde Ó Tem um baú ali Se a corrente tá pra frente Vamos botar no meu cu Minha gente É assim o ditado Two apps Ferramenta de gema de sangue da oficina Permite a fortificação Uma das ferramentas da oficina perdida em algum lugar Do sonho do caçador O caçador que recuperar isso pode fortificar armas Moldando gemas de sangue nelas Gemas de sangue aplicam atributos quando fortificam armas Como se o próprio sangue tornasse as armas Armas orgânicas Loucuras Que ela fez comigo Deu pro meu amigo Eu não tenho isso Deu pro meu amigo? Não é credo aí Paisagem vista incrível em frente Agora começa o verdadeiro Bloodborne Distrito da Catedral Tem uma velha aqui Boa tarde Oh, você deve ser... Eu sei que eu não deveria perguntar-te Mas... Conte-lhe sobre se eles viram Oh, e eu vou ser sincero Eu sei que eu vou... O caçador agora Deixe seu recado após o sinal Philips Esse é o sinal Trancado por um mecanismo Bosta Mano, pior que tem uma... Porta No início do jogo, maluco Que eu não abri, eu acho Eu tenho que ir lá procurar depois Ih, ó lá Calma aí, deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa pra cá Primeiro Oh, meu Deus Caralho, que cara de medo Esse cara aqui é de medo, hein Você besta Corvos bostas Conhecimento de louco Mano, mas o que que acontece Se eu uso um conhecimento de... Um conhecimento de louco Eu vou ficar embrasado? Ih, aumenta suas views ali Aumenta minhas views Ou se bater minhas views Bato palma Vou dar um pé nesse vagabundo aí, mano Vai Pode ir Você mesmo, vocês queriam? Calma, é que tem o primo dele aqui Ai, eu ri Ai, eu ri de novo Muito legal dar parry nesse jogo Ai, caralho Escudo de madeira Ok O pior é que você enfia a mãozona no cara No cu Do porco Que absurdo Mano, calma Onde é que tá a alavanca dessa porra? Preciso ver ela do outro lado Pra eu saber que ela não tá desse Porque senão eu não vou... Ah, ela tá ali Tá Ok Não tem alavanca desse lado não, né? Não Tá Certo Então aqui é um atalho Certo Entendi Certo Oh my god Bacalhau Vai ser bom, hein? Mano, eu coloquei o braço no cu do porco Mano, eu achei que tinha sido um bug na hora Mas eu realmente coloquei o braço no cu dele Que foda Quer dizer, que ruim Que triste Sei lá o que que é, mano Ah, mano Nada a ver Cuidado com o Cosmo E a Wanda, mano Oh my god Que caralho que foi isso, maluco Buraco negro me estupou Não tentou me chupar Noo Cara, esse bicho aqui é muito louco, hein Será que eu mato ele? Oh my god Não tem como dar parry no bicho desse tamanho não O cara tentando dar parry Ué, mano No bicho desse tamanho Eu devia... Eu tô tentando, ué Não pode nem tentar mais Vai que... Aqui fecha Essa porra, mano Quer fechar? Não Não quer fechar? Não Abre de novo Abre de novo Loucuras Que ela fez com... Ah, mas aqui tem lavanca do outro lado, né Nas outras portas não tem Ó, filha da puta Deixa eu botar minha roupa nova Caetola Oh yes Veste do caçador Ué, mas é igual? Ah, velho Eu acho que eu prefiro a minha outra, hein Que é com o chapéuzinho Tem corvos bostas ali Ai, caralho Ai, caralho Eles são mais fortes Adorei essa roupa Ah, eu prefiro a outra, hein Mas eu gostei da cartola Lembra da subaca no Demon's Souls Dela rindo assim, ó Aí toda vez que ela spawnava em algum lugar Ela falava Ah, 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 ah É assim, não é assim Quem lembra, quem lembra É um buracão aqui Monóculo Eu vou passar por aquela ponte ali Provavelmente Vou tentar lembrar dela É um brother aqui, velho Eu não vi 2x Ele tem uma wrecking bolas Puta que vale Puta que vale Puta que vale Você veio de lá Ah, é? Caralho, mano Wrecking Bolas Me deu uma na cabeça Que pela madrugada, hein Teuzinho Obrigado pelos nove meses Rafa Cardoso Obrigado pelo Prime Vesgonha Obrigado pelo... E me... Obrigado pelo Prime também Tamo junto, mano Ah, velho Na moral, mano Eu odeio quando eu não dou crítico Odeio 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 Não tem buraco negro de novo? Cadê a janta? Vou pegar, vou pegar Deixa eu só pegar minhas almas Ai, caralho Eu desci ou subi? Desci, né? 64 de dano Seu cu 2 apps Ai 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 Não, não, não Vamos aí pro corpo, bosta Gente, 4 mil armas A gente recupera rapidinho, tá? Eu vou lá pegar a minha janta Tá, mano Esse jogo é difícil, hein Esse jogo é difícil Vou lá pegar a minha janta Já volto, hein É... Deixa eu fazer vocês ficarem olhando pra alguém Pra vocês não ficarem entediados Odeio Odeio Obrigado pelos 200 bits Beijo pra Bia Tamo junto É nóis, irmã dela Olha aí pra esse doidão aqui, ó Ver se ele vai tentar me passar a perna De algum jeito Saudade de ver alguém tentando me passar a perna, mano O Petras faz falta Já volto? Beijo pra Bia Tchau 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 Amém. 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 Como que vocês sabiam, velho? Vai tomar no cu, como que vocês sabiam, porra? Que mentira. Nossa, mano, toda vez que eu fico um... Um minuto fora e volto e vejo esse FPS lixo aqui, eu fico com... Triste. Todo dia é isso? E tu esquentou como? No micro-ondas mesmo, mano. No micro-ondas mesmo. Ele ficou esse tempo todo lá pensando na piada. O PK... O PK não viu o que que eu falei, mano. Tá comendo o que? Peixe. Ah, puta. Eu vou só regafar esse moleque aqui. Não vou ficar dando parry nele, não, mano. A maior preguiça. Que peixe pica no cu? Não, filho. Que pica no cu? É... Doe-p... 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 É pinga azul do zóio? Ai, coibos bosta. Sai de mim, coibos bosta. Se o PK estivesse com caramba no Discord, o PK estaria caramba. Quer saber de um segredo? Ia mesmo? Eu quero saber o segredo. É aqui, né? O segredo. Eu quero um segredo. Cadê o PK comigo pra me contar o segredo, mano? O que é que eles bagulham em cima? O que? Que bagulho em cima? Não, o PK foi embora e junto com ele se foi o meu segredo. Tu é 60 de dano? Não! Enfei a mão no cu dele. Eu enfei a mão no cu dele. É que o cu dele fica na frente. Caralho, cinco fragmentos de pedra do meu saco? Oh my God, eu consigo melhorar minhas martelas. Cinco piramitas de sangue, maluco. Me dei bem. O que vocês estão rindo? O que é que eu falei? Eu botei no cu dele a mão e a mão era na boca. Oh, tem um filme na Netflix que é isso. Que é uma menina que ela tem o cu no lugar da boca e a boca no lugar do cu. Juro. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Chama peles. Eu não assisti, mas eu sei que existe. Esse filme é doido? É sério, mano. A menina tem o cu no lugar da boca e a boca no lugar do cu. Pelo menos foi o que me falaram. Eu não assisti o filme. Eu assisti só aquele episódio lá do Sex Life que o cara tem a jeba astronômica mole. Mano, eu nunca vi uma jeba mole tão grande, mano. Aquilo lá é Photoshop. Aquilo lá é Photoshop. Não tem base, não tem... Mano, mas é foda porque a indústria fica Photoshopando os pau mole e as pessoas começam a acreditar, achando que todo pau é daquele tamanho. Sendo que um pau normal de uma pessoa convencional não chega nem a um quarto daquilo lá. Tá? Aquela jeba lá é esquisita. Aquilo lá é... É, mano. É resultado de radiação, entendeu? O cara passou 25 dias ali em Pripyat. A jeba dele cresceu 96 centímetros mole e ficou daquele jeito. O cara tá indignado. Mano, eu nunca vi uma rola mole tão grande na minha vida. Juro. Eu vou ter que fazer um apelo, mano. Indústrias. Tema emboscada. Eu vou fazer um apelo. Vou mandar e-mail pra Alex Pico falando para de Photoshopar as picas, velho. Para de Photoshopar as picas. Que o povo vai achar que é a pica normal isso aí, fi. Tá brincando que não tem nenhuma passagem secreta no meio desses vasos aqui. E esse Mimic aqui, mano? É, Mimic. É, Mimic. Não é? Oh, my God. Gema de sangue. Oba. Ah, mano. Trancado por um mecanismo, velho. Nada além de os invisíveis. Ah, trancado por um mecanismo, mano. Vai se fuder, mecanismo. Essa porta ninguém conseguiu abrir até hoje. Ninguém sabe como abre. É sério? Tá zoando. Porque no Demon's Souls... Mano, o set do perfurador é muito difícil de pegar. Os caras demoraram anos até descobrir como que abre a porta do perfuras. Pior que é verdade. Mano, eu acho muito louco isso. Eu acho muito foda isso. Tipo, o jogo lançou quando? O Bloodborne é de quando? 2016? 2017? 2016? E até hoje tem gente que, tipo, não sabe... 2015. Não tem como... Não sabe como que abre uma porta, velho. Eu acho muito foda. Eu vou descobrir agora. Aqui, ó. Vou descobrir agora, ó. Como que abre a porta, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Tem que pular aqui, ó. Tem que pular aqui, ó. Vista incrível em frente. Era pra ser um atalho, mas aí ia ficar muito pesado o mapa. Entendi. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Boa tarde. Hora de discernimento. Oh, yes. Lembre-se de chave. Apenas um símbolo especial abre o portão principal. Eu não tenho símbolo especial, não? Dá um chute aí. Quer na porta? Dá uma bica na porta? Tá ficando doido? Como que chuta? Isso é muito burro, mano. Deixa eu comer. Calma aí, que eu tô com fome. Alô? Alô? Vista incrível em frente. Zóio, desafio você a encostar a mão na rola do boi, meu amigo. Opa. Chega aqui, slash. Ah, caralho. Oh, devia ter voltado pra tunar minha arma, hein? Que bosta, mano. Agora eu vou ter que voltar pra pegar minhas almas, aí eu vou voltar pra tunar minha arma. E aí... Oh, e se a gente mudasse pra cada 10 mortes, 1 sub, hein? Hum? 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 Eu acho bom, hein? Hum? Pode ser. Passa isso. Olha lá o de branco, olha lá o de branco. Peguei a pinga azul. Então 10 subs, 1 morte. Tá? Quer dizer, 10 mortes, 1 sub. 10 mortes... 10 mortes, 1 sub. Hum, é. 10 mortes, 1 sub. Ah, vou matar esses trouxas aqui. Já tô aqui mesmo. Oh, mano. Oh, mano. O que é isso? Oh, come on. Um de cada vez... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mano, era só um salzinho a mais Nesse peixe aqui, hein, cuzão Devia ter botado um salzinho Esqueci Olha minhas almas Tá com quem essa bosta? Ah, tá ali Molocotov Molocotov Caralho, o cachorro ficou mais inteligente Estão adestrando ele 2x! Errei Pisa no fogo, pisa no fogo, pisa no fogo Pisa no fogo, pisa no fogo, pisa no fogo Obrigado Opa Cuidado com emboscada Não tem emboscada aqui não Cuidado com emboscada, tem que não Sem misericórdia para cadeiras de rodas Sem misericórdia para gordões Emboscada aqui não, relaxa Não tem emboscada aqui não Tá de boa Pegar aqui Oh my god Ah, eu achei que ia ter Uma emboscada um pouco mais eficiente Não entendi essa mensagem aqui Me conta o segredo, PK Me conta o segredo Falaram para mim que tinha segredos ali atrás Mas ninguém quis me contar o que é Não sei subir Ok Tô vendo um sledge Ali Oh, sledge e knife Ai, caralho Cachorro-posta Que segredo, porra Ah, não sei, PK Falaram que tinha um segredo aí para trás, mano Mas eu acho que era fake news Os caras não estão dropando mais bala, né, mano Que bosta Tem gente no teto Não tem uma aranha peluda, gigante Nada além de amigos aqui Hora de doações Tenha audiência com o homem Nossa, que naregão Narebão que você tem, meu filho Parece eu Alfredo O caralho conheceu o caralho, vai se fuder Operar Eu fiz time comigo Papel de fogo Rezar Ok, vou comer agora, meu filho O que eu tentei? Falar sobre a igreja da cura Falar sobre Birgenwirt O que é Birgenwirt? É o santuário? Uma cidade? Sim Sim Bem, eu sou um simples pesquisador, bem conhecido com os ins e os outros da instituição. Mas eu ouvi que o mediano do sangue é venerado no catedral principal. E que os cidadãos da igreja de igreja morreram no catedral principal. Se você procurar o sangue e a igreja é capaz, você deveria pagar eles uma visita. Bem, eu acho que o sangue é um grande lugar de aprendizagem. E a tomba dos deuses, criado debaixo de Yharnam, deveria ser conhecida para todos os hunters. Bem, uma vez, um grupo de jovens de Byrgen-Werthes descobriu um mediano profundo dentro da tomba. Isso levou ao fundamento da igreja de igreja e a estabilidade de sangue de sangue. Em esse sentido, tudo sagrado em Yharnam pode ser retratado para Byrgen-Werthes. Mas hoje, o colégio está dentro de uma ferramenta, abandonada e decretada. E, além disso, a igreja de igreja declarou Byrgen-Werthes Forbidden-Ground. Não é claro como muitos de seus escolas ficam vivos. Mas apenas eles conhecem a palavra que permite a passagem pela porta. Aquele portão lá que eu estava tentando passar? É não, meu guerreiro. Valeu, hein. Tudo de bom para você, filho. Deus bençoe, hein. Você foi muito gente boa. Ele parece comigo? Seus cus, ele não tem nada a ver comigo. Qual que é o nome dele? Ele falou, né? É que eu não prestei atenção, mano. Alfredão. É o Alfredo, pode crer. Conhecimento do louco. É o Logan Paul, mano. O Logan Paul. Oh, meu Deus. Puta, eu queria... Eu queria achar uma fogueira. Antes de... Foi mágica, eu estou com essa gripe. Eu queria achar uma fogueira antes de voltar. Porque está muito longe, mano. Quer dizer, não está tão longe assim, né? Cuidado com fera repugnante. Foda-se. Pô, eu estou ficando sem osso do regresso, hein, mano. Bosta. Lala Martins. Obrigado pelos dois meses. Tamo junto. Linguica. Obrigado pelos seis meses. Henriques. 4 e 20. Obrigado pelo Prime. Evelyn. Obrigado pelo Prime também. Tamo junto, gente. É nóis. Minha amiga achando que está jogando Dark Souls 3. Ah, P.K. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Tinha uma na sua frente. Ela só anda mais um pouco. Infelizmente, eu não tenho conhecimento, mano. E eu que estou viciado em assistir vídeo de Tibia, gente. Não sei o que aconteceu. O YouTube me recomendou um vídeo de um cara upando do level zero até o level não sei quanto. E aí eu estou assistindo porque ele vai ensinando e ele vai upando e vai ganhando dinheiro. E eu fico vendo. Eu não sei o que está acontecendo, mano. Eu não sei o que está acontecendo. Estou vendo um vídeo de Tibia. Eu estou no terceiro episódio da série dele. Ei, meu rei. Acordou? Cara, isso é sagrado. Tumba dos deuses. Tumba dos deuses é onde eu vou entrar agora. Não vou entrar daí. Está trazendo. Entramos deuses. Estão perdidos. Estão perdidos em mãos de homem. Mas se as histórias deovas lutas ficam fortes. Uma das palmas ser hostas está amigurada na Amor. Por que ele tem que falar de um jeito bonito e não pode só contar de um jeito fácil de entender? Ok, porque ele é um velho numa cadeira de rodas? Ah, agora só porque ele é velho na cadeira de rodas ele não pode me explicar de um jeito que eu conseguir entender? Porra, tem que ficar falando de jeito difícil? Preciso de 3 fragmentos gêmeos de pinto de sangue. Fortificação com gemas, fortifique armas usando gemas de sangue, gemas de sangue em bui em características especiais das armas, tá? Gema de sangue equilibrada, gema de sangue equilibrada, o que que isso faz? Aumenta ataque físico e aumenta ataque físico. Se eu colocar a gema eu não consigo tirar mais, né? Pelo que eu conheço jogos. Dá? Dá incrivelmente. Dá pra eu ficar trocando então as gemas? Ah, eu não consigo colocar aqui. Ups. Caralho, mano. Caralho. Ué, eu não tenho que arrumar minha arma não? Isso é bom, hein? Vou explodir umas almas aqui. Era só isso que eu tinha pra explodir. Boa tarde, minha princesa. Upa aí o wave, por favor. Eu quero mais força e eu quero só. Tem alguma coisa de bom aqui? Comprar? Embosta nenhuma. Ok! Let's go! Distrito da Catedral. Já viu os emotes no touchpad esquerdo? Já, 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 já. Não sei se eu vou atrapalhar. Tô gostando de ver também. Pode falar, PK. Se tiver quest ou se tiver segredos legais, você pode me falar, mano. Porque senão eu não vou saber nunca. Tomou. Tomou. Pô, eu odeio quando eles ficam com pintinho de vida, Malu. Ele quer ir cao. Recação, agora eu tô ocupado, mas daqui a pouco eu entro lá. Deixa só eu chegar na próxima fogueira, que daí eu entro no Discord então. Vamos. Três subs, hein? Três subs, hein? Três subs, porque eu mudei pra dez subs morte. Quer dizer, dez homem morte, dez homens, uma morte, dez subs. Quer dizer, dez subs, uma, onze, dez subs, uma morte. Vou matar esses dois bobão aqui pra ganhar mais alma, se foda. Mano, não é alma que fala, né? Mas qual que é o certo? Elos de sangue? Ecos, ecos de sangue. Tem que matar. O que fode nessa parte aqui é os cachorros bostas, mano. Porque os caras são de boa. Mas os cachorros, o cachorro bosta na real, no caso, né? Pelpes. 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 Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente. Ah, não, não, não. Não, cara de novo não, velho. No cu, no cu, no cu, no cu. Um combo no cu. Agora ninguém pode se mexer. E aquela lá, do... Não faz de conta o que acontece. A mão direita adentro, a mão direita fora. A mão direita adentro e remete bem agora. Nossa, essa música é boa. Não faz de conta o que acontece. Filmes fodos. Tô perdido, tô perdido, gente. Antídoto. Mano, o cara não consegue viver a vida inteira. Só citando cultura pop, se quiser. Ah, eu sou um cara que tem um vasto repertório de... Bagulhos. Quer dizer, bagulhos não. Pelo amor de Deus. Vão falar pra mim... Não, nada a ver, mano. Coquetel de sangue presente. Mano, era só uma fogueirinha agora, hein, cuzão. A cidade foi abandonada muito. Caçadores não são bem-vindos. Ué. O lugar é esse. Oh my God. Agora é só uma fogueira, hein, cuzão. Aqui tem uma escada? Não tem uma escada. Tem como subir aqui? Mano, era só uma fogueira agora, hein. Oh, era só uma fogueira agora, hein. Vocês são muito trouxas, mano. Vocês acreditam em tudo. Não, caralho. Eu não queria voltar não, porra. Ah, vou aproveitar que eu tô aqui e vou upar com a tiazinha, mano. Você nem consegue segurar o riso. O PK caiu, o PK caiu. Na minha pegadinha. Gente, ela tá triste. Opa, eu, velho. Não tem tempo pra ficar triste. Opa. Ela tava dormindo. Tadinha, mano. Obrigado, mó creia. Eu quero mais resistência. Pra ficar com o mesmo tanto de vitalidade. E sem de vigor, vai. Obrigado. A mão direita adentro. A mão direita adentro. A mão direita adentro. Mano, eu tenho isso tudo de pedra ainda pra fazer o trampo? Nossa! Tem mais aquilo tudo ainda? Nossa, mano. Por isso que esse jogo tem 65 horas, mano. Tá vendo? Vou entrar no Discord essa bosta. Entrar no Discord essa bosta. Eu vou entrar no Discord essa bosta. Assim que a Nala precisa encostar a cabeça do teclado pra eu conseguir... Aí. Calma aí na linha. Já já eu te dou de volta o seu travesseiro, tá? Eu só preciso entrar no Discord nessa merda. Tá bom, minha princeszinha? Hãããããoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão Tá bugado! Atualiza o Discord? Caralho, é verdade, mano. Deixa eu atualizar o Discord, peraí. Pronto. Alô? E aí, meu guerreiro? Isso, mano. Quê? Você falou isso, não acredito, mano. O quê? Mocréia, não acredito que você falou isso. O que que tem, mano? Por que que você falou isso dela, tadinha? Ué, mano, eu só queria que ela me upasse, ela tava lá dormindo, mano, no expediente. Ela é uma boneca. É uma porra de uma boneca, você acha que ela vai ficar chateada de chamar ela de Mocréia, mano? E quando ela tava na tumba. Tumba de quem, aquela porra lá que eu quero saber agora? Não vou falar. Não vou falar. E o que que é o segredo? Eu já até sei o que que é o segredo, mas não vou falar. Ah, mano, era um lugar secreto, né? É um segredo. Não é um lugar, é um segredo. Ah, mano. Ô, cadê a fogueira? Quem tá falando isso? Não vou dar a volta, Fih, porque senão o jogo não vai continuar, ô, voz burra. Ô, cadê a fogueira? Era só a fogueira agora, hein? Que raiva. Fogueira. Você é igual eu nesse jogo. Eu falo fogueira, eu falo êxtus, falo alma. Eu caguei, meu. É muito difícil. Que isso, cara? O caranguejinho... Ah, não. Ele pulou ali embaixo. Mata ele aí, calangão. Nem fodendo. Era só um churros agora, hein? Nossa, PK, mano. Eu vou ter que pedir a porra de um churros agora. Por que você falou essa porra, mano? Porque eu leio o Hacks. Por que você não ficou calado, caralho? Porque eu leio o Hacks. Porque o Hacks, bosta, eu vou te dar um mod. Agora eu vou ter que pedir a porra de um churros. Vira meu mod. Não. Não. Para, mano, de roubar meus mods. Eu já roubei tanto mod dos outros. Eu também já roubei alguns. Mas hoje em dia, o meu elenco de mods é 100% original. Da hora, da hora. Ô, esse matelo é legal. Nunca joguei com ele. Ah, ele é. É divertido. Só que às vezes ele é lento até demais. Até demais. No Dark Souls 3, ele é mais rápido. Ele? Mas não... Não, martelo do Ledo. Martelo do Ledo. O do Ledo é zica e forte. É forte pra porra, mano. Eu tô terminando... Eu tô jogando no New Game Plus. Mano, eu tô amassando os bichos tudo, PK. Matando tudo de primeira. Porque aquele martelo é muito roubado, maluco. Um martelado resolve. Esse aí também deve ficar forte. Porque todas as armas no Bloodborne vão pro mais 10. Vão pro mais 10? Vão pro mais 10, é. Como sei. Enquanto eu faço um rapidez. E as gemas... E as gemas... Dá pra pôr um caralhada de gemas. Acho que umas 4 ou 5. Pode crer, bro. Oh, o dashzinho é muito style, mano. Eu achei legal também. Faz mais sentido o dash desse jeito do que rolando. Se você for parar pra reparar. Ah, é? Tipo, numa luta de verdade mesmo. É muito difícil sair rolando. É mais fácil você fazer esse dash, assim. Eu preciso de fragmentos gêmeos de piramita, mano. Eu adoro esse jogo com menos 2 FPS. Nossa, mano. Toda vez que eu vou pegar um negócio na cozinha pra comer. E eu volto e vejo esse FPS porco, eu fico triste. Eu acho legal também quando você bate e troca o modo da arma. E continua trocando. Da hora, da hora. É da hora, da hora. Da hora. Nossa, e o... O gastrite. Oh, mamei muito pra essa pôr de cipada, mano. Ele é difícil. Ele é difícil? Eu acho. Pra um primeiro boss, porra. Ele é difícil mesmo. O outro é opcional. O outro é secretinho. Descer aqui nesse cu. Caralho. Fragamento de pedra de piramita. Não, eu preciso de pedra... Pedra gêmea. Piramita. Puta, nem é. Pariu. Eu gostei que quando foram me explic... Ai, caralho. Quando foram me explicar o que era essa porra, eles falaram. É piramita de sangue. Não, foi outro cara. Foi eu que falei, caralho. Foi você, velho, que eu ouvi outro cara no chat falando. É piramita de sangue. Eu achei engraçado. Meu apelidinho, piramita. Piramita. Eu também gosto que... Piraloucos. Você e o Gostininho falam os apelidinhos que eu dou. Faz coisas. Dos cachorros bostas. Tudo que é easy é bosta. O corvo... O corvo Zé, pô. O corvo Zé, acho que foi o inimigo que eu mais falei inimigo bostas da minha vida. Foi esses corvo aí. É, tem eles em todo lugar também. Tem em todo lugar essa porra. Pior que eu queria voltar lá no começo do jogo. Porque aqui tem uma porta lá que eu não abri, pecazão. Ah, é? É, mas lá no primeiro lugar lá. Primeiro lugar de todos. Eu lembro, eu sei qual é. Eu realmente não abri ela, então... Uma rocha. Não. Ô, tá achei bom, viu? Porque esse jogo aí é um breu, mano. Um maspático. Eu botava na mão esquerda toda vez, assim, quando eu precisava usar. Por que que aqui não tem nada nessa bosta? O meu amigo, eu achei que tava jogando Dark Souls, que eu tava batendo nas paredes. Ponto apertado, admirável e segredo adiante. Que segredo adiante, cara? É mentira desse bosta. Ah, não tem nada aqui, pecazão. Tinha sim, tu não pegou? Não. Peguei? No meu pauzão. Fudeu, não sei voltar. Ô. Direto, mano. Escuta esse choro, eu acho legal. É de medo, é de medo. Tô preso! Você tá preso aonde? Nesse lugar. Mano. O que tem aí embaixo? Deixa eu ver. Tô preso! Dá pra fazer um... Não, não vai dar certo isso. Eu vou morrer, velho. Aqui não é nem lugar acessível. Ali é, ó. Pra cair ali, ó. Eu acho, eu não sei. Eu menti, talvez. O outro indo atrás, você viu? Você viu o outro. Você viu o outro, cara? Mano, aqui não é nem lugar acessível no mapa, velho. Isso aí é o limbo. Você viu o outro cara atrás? Não, mas é aquela porra daquela escada que vai lá pra baixo, mano. Como que eu vou naquela merda, velho? Às vezes você não vai lá agora, entendeu? Como esse jogo é sempre. Incerto. E como que eu vou pegar minhas almas agora se eu não consigo voltar pra cima? Só consigo descer. Esse porra aí. Esse caranguejinho aqui. Como que eu pego, velho? É sério? É, ele sumiu já. Foi embora. Ah, esse caranguejinho é tipo a topeira? É, é. Ah, mano. Eu não sabia, porra. O Siri cascudo. Calma aí. Eu vou sentar aqui de novo pra aparecer o caranguejo de novo. Você não senta nesse jogo. Ah, não tem como sentar, velho. Ah, mano. Eu odeio essa porra desse jogo, mano. Mano, joga normal aí. Depois... Tá bom, vai aí. O Ledo. Cadê suas almas? É mó difícil enxergar as almas nesse jogo. Pra caralho, maluco. Olha ali. Olha ali o tamanzinho disso. Ecos de sangue, desculpa. Oh my God. Aí, ó. Falei. O Aquino. O Aquino fica puto quando eu falo alma. Por que ele fica puto? Porque ele fala que não é. Mas pra mim é. Mas é a mesma coisa, porra. Não é por esse lado. Ah, mano. Boa, calangão. Se eu fosse jogar Dark Souls depois de Bloodborne, aí eu ia falar... Chamado de... Ecos de sangue. É, bagulho de sangue do meu cu. Eu adoro os porrinha. Eu chamava de porrinha. Eu falava porrinha. O calhão eu chamava de catatau. Quem? Ah, o catatau. Eu nunca usei um bacalhau, velho. Tu leu. Eu comentei pra que serve. Não li. Eu li, mas eu não li. Ah, tá. Tô jogando em algum bicho pra puxar um de cada vez. Ah, orvalho do sangue frio. Alma pra explodir. Adoro almas para explodir. Aí, ó. Que que o fio da puta falou aí mesmo? Pra eu ir embora. Ah, ok. Você viu que tava escrito um bilhetinho na porta? Vi. Pra ir embora porque a sociedade aqui é ruim. É. Caçadores não são bem-vindos. Eu melhorei minha espada? Melhorei, né? Isso não é uma espada. Brinks? É mais ou menos. Parece uma sela de cavalo, né, mano? Essa porra. O que? Ah, o martelo? O martelo, é. Porque ele tem um buraco. Ah, tá. Ah, uma sela. Eu achei que era uma ferradora. Ah, caralho. Beleza. Tá altão o jogo, mano. Mas o... O cleric bicho, você achou de boa? Quem? O primeiro boss lá que você matou. Achei, achei. Eu achei ele de boa. Eu acho boa a luta dele. Eu gostei das músicas. Eu acho que as músicas desse jogo aqui, eu gostei mais do que a de Dark Souls. Ah, mas Dark Souls também é muito foda. Sei lá, mano. Não sei. Essas daí, elas são mais... Sei lá. Elas são mais... Maliciosas. Não sei. Desliguei a legenda? Oh, no. Sem querer. Elas são mais maliciosas. É verdade. É verdade. Parece o Dark Souls 3, só que com um blur e um filtro do Winx, tá esse jogo aí. É meio blurzado. E menos FPS. Pra caralho. Pra caralho. Pô, por que que não botam mais FPS em 2015? Pô, por que que não botam mais? O que é? Eles anunciaram que teria. E por que não teve ainda? Gema de sangue adepta. Pra PC? Não, pra melhorar FPS. Nossa, nunca na minha vida eu vi Eu ficava, eu vi o pessoal falando Ah, mas é porque é do PS4 Não sei o que eu fiquei, mano, o jogo dele é só fãs, mano E tava pra pôr 60 FPS É, o pior é que faz mó diferença 60 FPS pra esse jogo Que? Que stop you? Fica aquilo ali em cima Ah, cê tá brincando Que vai ficar guspindo É, minha cara ali adora Cada ponto vai ficar metralhando Eu, eu não sei pra onde eu tenho que ir Ah, tá Mais coisa aqui pra frente Ai, caralho Beleza, calma, calma Beleza Beleza Vai dar no mesmo lugar? Piramita Piramita de sangue Nossa Os bichos em veneno Tá boa Vou morrer É o segundo item É o segundo item O HUD é muito minimalista Putz, agora tem dois lugares para eu ir Subir aqui Ah, tá Pessoal, peguei um atalho Alô? Chue Ai, caralho Aqui é aberto Pro, 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 pro Pro Trem Que atira aí, ó Metralhadora Metralhadora Fica da puta Fica da puta Não voltou não Isso Ok Aqui ele é a minha tira Ai, caralho Faz que eu caí Cachorros bostas Ah, não é cachorro não Chuetes Ok Tem mais coisa pra cá Ah, não Olha ele aí Corvos bostas E metralhadora bosta Meu Deus Vou morrer Piramita Mano, não para de bater Esse tipo de fogo É o pastor Metralhador Que pastor, mano É outro pastor Mano, como assim Eu mato o bicho Ele me envenena Nada a ver Você explodiu ele Ué Verdade, né Daí o resquício de veneno Que ele tinha Gema de matiz De sangue Aí o O veneno O resquício de veneno Que ele tinha na pele Espingou em mim Tá assim mesmo, hein Quem? Tá, era isso aí É Tá Tá Essa marreta Tá ignorante demais já Como assim, mano? Que ignorante Só porque eu dou Uns reps na cabeça Tá nem mais dez Faltar mais três Mais três Mais três Oh my god Oh my god Errei Errei Cadê o Shibagana do jogo? É verdade Cadê o Shibagana Não tem É que jogo Não tem essa Tem uma katana no jogo Não é o Shibagana? Os caras erraram, hein Mano, eu vou ter que fazer as pazes com esse cara, velho Pra parar com essa merda aí Por, valeu de sangue frio Ah, é Alma pra explodir Essa merda Onde que tem segredo? Você fica pulando sem querer Também? Fico, fico Eu fico achando que eu vou rolar Ah, velho Nenhuma porta eu consigo abrir Pelo lado que eu tô, mano Vai se fuder Que isso? Eu perfuro Eu zerei cantar Mas quem tá usando Essa porra fica dando tiro em mim, mano Não tem jeito Eu não consigo dar esse tiro Aí Caralho Puxa ele pra aí, talvez Ele é esperto Filho da puta Chega aqui, caralho Ele é esperto Ah, mano Caralho, tá muito difícil Ele tá se curando Mas ele é injusto Porque ele é NPC Não dá para Ah, foda-se Gastei todas minhas curas Todos meus bagulho Você viu que ele tomou a dano de fogo? Vi Vou morrer, maluco Que bosta de cara Boa Porra Gastei todas minhas curas, maluco Do mundo Cinza de medula óssea Que da hora, hein, mano O que isso faz? Não sei até hoje Veículo adicional que fortalece as balas de mercúrio De acordo com a oficina Trata-se de cinzas especiais De medula óssea coletada Da alameda sepulcral do meu cu Inestimável para caçadores Matheus fracas Ah, mano Cacei todas as minhas curas Esse Zé Mané do tiro aí Não para, ele me encheu o saco Ó o outro idiota aqui, ó Ei, o idiota Droga pra rir, vai Morrer Filho da puta Os NPC desse jogo É os mais difíceis Que eu já enfrentei Nossa, só falta o filha da puta Respawnar agora Não respawna não, NPC Graças a Deus Zizou, obrigado pelos 4 meses Tamo junto É injusto Um choque XD Obrigado pelo Prime Daniel Coelho Obrigado pelo Prime É o Lucas Obrigado pelos 5 meses Tamo junto, gente É nóis demais São 3 subs Por enquanto, sim Ah, velho Que bagulho difícil Esse jogo, mano Seja que só os 3 É mais fácil Brinks Mas parece que eu dou Muito pouco dano, mano Não acho, não Mano Mano Eu acho que tu tá achando isso Porque tu tá fazendo New Game Plus Com o martelo do levo, velho É verdade É verdade Talvez seja por causa disso Caralho Caralho Bosta Esses bichos, hein Ai, pelo menos Eu tenho 20 curas Agora que ele vai começar A dar tiro Igual um trouxa Sai da minha frente Que eu tô Preguiço Vocês Tô sem tempo Ai, caralho O tiro O tiro não pega nas pessoas, não? Nos doidão? Não Mas pega nos barril Que explode Pô, esse papel de fogo é bonzão, viu? Ah, é? É, pra botar fogo na... Morri Apertei o botão errado, pô Bota nas duas mãos Nossa, mano Eu usei muita cura Teve uma vez no padre Pau no cu lá Que eu gastei muita cura É... Achando que ia mudar minhas mãos, mano É assim mesmo E o quadrado Não faz porra nenhuma Usa um item Sem querer Mas o fio da puta Não respalna Pelo menos, né? Foi difícil pra porra Matar ele Vou morrer Ah, velho Tá brincando, cara Eu perdi todos os meus anos Eu tinha muita Eu tinha 8 mil, mano Sério? Sério Sério Tem um idiota Me dando tiro de metralhadora E outros dois Que me encurralam E eu faz o sanduíto Que junto de empresa Eu odeio esse jogo 8 mil 8 mil é pouca 8 mil é pouca Calminho Tô calmo, caralho Tô calmo Tô calmo Relaxa Era só 8 mil, mano Era só 8 mil Eu consigo recuperar rapidinho Tem uma, viu? Já recuperei um De 140 Sai de mim Besta Besta É só O Matt vai jogar também Ou ele vai jogar Blood e Bear Menino Jonathan Ele vai Só que ele tá sem Play 4 E placa E... Placa de captura Ou placa sujeira No dente É... Tártaro, é Meu pai foi chamada de placa Meu pai é dentista Seu pai Ele é roubado Tô brincando Eu adoro ele Impossível ser o metralhos A quest do Dequinha A quest do Dequinha Tô brincando Mano, o Alan nem pra fazer a quest do Lep Mano, esse trouxa Meu pai era dentista E ficava E ficava Falando toda hora Dos dentes Ele me obrigava A escovar os dentes Pra caralho Três vezes Quatro vezes por dia Às vezes Ah, o meu pai também Fazia isso na profissão dele Em mim Ele mandava eu procurar De a noite Na camada 13 Meu pai é engenheiro De mineração, gente Ah, não, ó Tô falando nele Para de atirar Caralho Oh my god Oh my god Oh my god Gelou, gelou, gelou Caguei, caguei Pra caralho Mano, onde você tá, velho? Eu não sei Você nunca veio aqui antes, não? Não lembro Você é muito No começo do jogo Nossa, aquele baú ali Tá suspeito Empecação Vai lá, vai lá Aquele baú ali Tá suspeito Que sua porra Esse é filhote? É Nossa senhora Toma na cabeça Ah, olha a turma aí Olha a turma Era só uma fogueira Era só uma fogueira na focha É uma luz, mano É uma luz É luz que fala? É lâmpada, eu acho Ai, o áudio tá craquelando, mano Tá craquelando pra mim também Caralho, lá, acaba os bichos não O Lugash nem fica também É, tem que iniciar É porque a gente usa o mesmo software Caralho O meu amigo Batendo no baú Tá traumatizado Filho da puta Eu tô, mano Me engoliram a primeira vez Que eu fui abrir sem verificar Ô, gente Eu preciso reiniciar o software Do bagulho aqui Rapidinho Só pra parar de craquelar o áudio Tá bom Loucuras Que ela fez comigo Pediu pro meu saco Mano Vou falar uma coisa pra você Calangão No início Não no início Mas tipo Quando você tava enfrentando Acho que você tava enfrentando O padre Aí eu tava começando o Dark Souls Aí eu fui olhar agora Ele tá no Gund Calma Quem tava começando o Dark Souls? Alô? O Léo O Léo Ah, o Léo? Ele tá no Gundir ainda? O Gundir ainda Mano Ó, eu assim Eu queria que o Léo jogasse tudo Entendeu? Mas o Léo Mas o Léo Ele vai O Léo eu acho que ele vai peidar Ele vai peidar pro Dark Souls Mano Ele vai peidar pra caralho O Léo O Léo assim Ele devia jogar um jogo mais fácil Primeiramente É, depois ele vem jogar os jogos de gente grande Entendeu? Ele tem que começar ali no Mine primeiro Calma, deixa eu falar O que ele falou na live dele Ele falou assim Nossa, que controle difícil Gente, eu acho que eu vou mudar O botão de bater aqui Não sei o que Ele falou que queria botar o botão de rolar No L2 Eu fiquei, mano Nossa, mas eu acho os controles mó bom Eu também acho Lança com rifle Nossa, você não tá compartilhando a tela Puta que pariu, pecazão Tudo bem, tudo bem Calma aí, vou colocar agora O Gundir O Gundir do Bloodborne é muito difícil Porque parece outro player, mano Aquele padre bosta lá? Segunda fase dele Que não para de bater Esse puto Nossa, ele não para de bater Na fase 3, mano Então Na 3, que? É, porque pra mim ele tem 3 fases A fase que ele usa a espada normal Daí a outra que ele funde as espadas dele E usa uma lança Ah, tá Aí depois tem a flubizoma Ele usa a arma que você tava usando, inclusive Do machado A lua vermelha surge baixa no céu E feras tomam conta das ruas Não temos outra escolha Além de queimar tudo até as cinzas Pesado, hein Eu conheço esse lugar Oh my god Oi, as roupas, tá achando legal? Tô Boa Oh, legal, vai Eu tô da hora, hein Eu tô da hora, hein Por que que eu tô agachado assim? É porque esse jogo Ah, é uma bosta esse jogo Por isso Esse jogo é mamelo Mano O The Last of Us 2 Não caia o FPS, mano Tipo, nunca Essas gramas aparecendo aqui sozinha Esse jogo é uma porra, eu amo Nossa O Corvo nem fez nada Desgraça, mano Tudo isso só pra matar o Corvo, bosta, mano Quando você acaba de matar um boss O UFS fica com Deus também Eu não reparei não Quando aparece presa abatida Explode assim Ok, aqui parece ser bem... Oh, era só um atalho agora, hein Caralho, eu não peguei essa roupa Eu tô muito impressionado Acho que é porque eu achei essa parte muito merda Com esse cara me atirando É, é uma merda mesmo Vai se foder esse outro jogo Eu adoro ganhar uma do nada Porque algum idiota caiu Tenha misericórdia, caçador Hum Puta, eu não queria ter vindo aqui, hein Então eu volto Não agora Ah, mas agora eu tô aqui já Vou pegar um vídeo Tão bom saber que se eu cair aqui eu não vou morrer Esse barulho Conhecimento de louco Eu adoro Quase que eu fui, hein É, então, mano Quase que eu fui Quase deu um peidinho, mano Loucuras que ela fez comigo Peidou pro bandido Ué É que você caiu, hein Ah, é Porra, não vou conseguir voltar Ah, tem como voltar por aqui, ó Aí Tá aí Aí mesmo Vê se tem outra coisa aqui Eu acho que tem Deixa eu ver, deixa eu ver Essa gola alta, mano Que ridículo Parece que eu sou um vampiro Sei lá Deixa eu ver de frente Ah, sei lá, mano É legal a roupa, mano É legal Parece a roupa de vampiro Mas tudo nesse jogo parece coisa de vampiro Ah, e aqui, ó Será que esse jogo ali tá Os jogos souls no geral Tão consequentemente Trabalhando a minha memória E geolocalização Pelo fato de eu sempre Ter que ficar lembrando Ô, filha da puta É você Ai, caralho Esse cara é a voz? Ele é a voz Nossa, ele quase caiu, hein Dá pra ser amigo dele Mas Eu matei ele Na minha run Ah, mas ele não quer Ele não quer Fazer as fases comigo? Ele é difícil Filha da puta Oh, meu Deus